Boa tarde pessoal Eita, eu comi demais pessoal Tá meio entalado Eu vou olhar a linha agora Agora que enroscou com peixe Se eu consigo tirar ela Ela tá bem aqui enroscada Eita, eu vou olhar Agora Eita, eu vou olhar Ok, ok Eu vou olhar a piranta e eu vou comer ela tchau